Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ednar Sumbanze. Se você não está inscrito, aproveite, se inscreve e ative o sininho das notificações. Dizer que na descrição do vídeo temos a primeira parte, temos o link da primeira parte e hoje nós teremos a segunda parte. Portanto, veja lá a primeira parte de 1 até 20 e agora vamos ter a segunda parte. Número 21. O solo contido no vaso onde cresce uma planta ornamental, que produz flores, foi regado com água misturada com corante. Depois de algum tempo, as flores apresentavam sinais do corante adicionado. Ou seja, se o corante era vermelho enquanto a planta apresentava flores brancas, significa que aquelas flores deixaram de ser brancas e foram vermelhas. Aqui se deve isso. É que ocorreu a absorção daquela água e aquela água subiu até as flores, na verdade. E é daí que as flores mudaram daquele aspecto branco e tiveram o aspecto do corante, neste caso, vermelho. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. É a absorção que ocorreu neste caso. A absorção da água. Vamos para o número 22. A fotossíntese liberta para a atmosfera. Temos aqui a alternativa A. Oxigênio oriundo da água. Temos B. Dioxicarbono e oxigênio proveniente da respiração. Temos C. Vapor da água. Terado. D. Oxigênio proveniente de dióxicarbono. E é que diz dióxicarbono proveniente da respiração terado. O importante aqui é você conhecer a equação da fotossíntese. Na equação da fotossíntese, você tem dióxicarbono e tens aí mais H2O. Então, você nos reagentes, você tem isto. E o oxigênio que é libertado aí vem da molécula da água. Vem da molécula da água. O oxigênio que é libertado. E a alternativa correta seria a alternativa A. Na fotossíntese, libertas para a atmosfera. O oxigênio que vem da molécula de água. Quer dizer que os produtos da fotossíntese temos a glicose e oxigênio. Esse oxigênio vem da molécula de água. Então, a alternativa A é a alternativa A. Vamos para 23. Durante o processo da fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila liberta eletrões que são capturados por uma cadeia transportadora. Ok? Por uma cadeia transportadora. Vamos lá. Durante esse processo de transporte, ocorre a alternativa A. Formação de quantidades elevadas de acetador na DP+, a partir de captura de eletrões e protons. Terá. Nós temos aqui uma cadeia. Uma cadeia transportadora. Então, vamos para B. Transferência de eletrões entre moléculas organizadas em ordem descrescente. Essa é a alternativa correta. Você tem uma cadeia onde haverá transferência de eletrões. Isso envolve algumas proteínas chamadas de citocromas. E vamos para o número 24. Quando se elimina a gema apicale de uma laranjeira, geralmente esta, qual será a reação se você tira a gema apicale? É a parte de cima. Quando você tira a gema apicale, o que vai acontecer? Nós vamos ter o resultado B. Desenvolve-se as gemas laterais e ramifica-se. A planta, neste caso, vai crescer mais ou menos em termos de largura, ao invés de em termos de altura. Então, teremos aqui a alternativa B. Vamos para o número 25. Uma diferença básica entre plantas e animais é a capacidade que as plantas possuem. O que as plantas podem fazer? A alternativa A. Digerir carboidratos. As plantas não digerem carboidratos. Simplesmente, as plantas produzem os carboidratos. Vamos para B. Fixar o dióxido de carbono para produzir glicose. Esta é a alternativa correta. As plantas têm capacidade de absorver o dióxido de carbono para poder produzir a glicose durante a fotossíntese. Esta é a alternativa correta. Esta é a coisa que diferencia uma planta, neste caso, dos animais. E vamos nós para o número 26. As drogas gasosas ao nível das folhas ocorrem através de numerosas aberturas epidérmicas denominadas de estomas. Esta é a alternativa correta. Denominada de estomas. Não é drogas gasosas. Ocorrem através dos estomas. E vamos para outra alternativa. 27. O processo da fotossíntese ocorre em duas etapas. A fotoquímica, a fase clara, e a química, a fase escura. Na primeira etapa, a fase não acontece. Queremos aquilo que não acontece na fase clara. Vamos lá. Alternativa A. Produção de ATP. Ocorre isto na fase fotoquímica. Se você não entende um pouco sobre a fotossíntese, vou deixar aí no link uma aula específica que fala sobre a fotossíntese. Você vai entender melhor isto. E não se esqueça de se inscrever. E vamos para B. Vem produção de NADPH2. É verdade. Há produção desta molécula aqui de nicotinamida, dinosina, dinucleotido, fosfato e hidrogenase. Sim, ocorre a produção desta molécula. Vamos para C. Utilização de dióxido de carbono. Isto que está, na verdade, errado. Não ocorre isto na fase química ou na fase clara. Não ocorre a utilização de dióxido de carbono. A utilização de dióxido de carbono ocorre na fase escura. Então, excepto isto. Isto não acontece. Então, a alternativa C é a alternativa correta no número 27. E vamos nós para o número 28. Bem, assim diz o exercício. As plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos de diferentes tecidos. Estes tecidos apresentam diferentes funções. Revestimento, proteção, secreção e armazenamento. Depois vem suporte e condução. Depois, os tecidos que desempenham essas funções são respectivamente. Vamos lá analisar isto logo. Você tem revestimento. O revestimento seria a epiderme. Temos aqui proteção. Proteção, teríamos aqui parenquima. E secreção, temos a esclerenquima. E temos, do outro lado, condução, que é o caso da fluema. Então, a alternativa D é a alternativa correta. A alternativa D é a alternativa correta. Exercício número 29. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo. O que é fototropismo? São movimentos que as plantas realizam em direção à luz. Depois vem do caule, fototropismo do caule. Depois vem aí. E o seu desenvolvimento depende da concentração deste hormônio aqui, H, I, A. Neste caso, a auxina. A auxina. Em regiões específicas do vegetal. Depois vem. Em relação à concentração da auxina para o crescimento deste vegetal, é correto afirmar? Então, nós vamos analisar. O que você deve perceber nesse tipo de caso, em que uma planta se encurva, ou uma planta cresce em direção à luz, acontece o seguinte. Que nesta parte aqui, que nós não temos a luz, existirá maior concentração deste hormônio, da auxina. E nesta parte, que nós temos, neste caso, a luz, haverá menor concentração da auxina. Ou seja, esse processo de fototropismo envolve um desequilíbrio naquilo que é a quantidade da concentração da auxina no caule. Então, quando tu tens maior concentração da auxina, no lado menos iluminado, e do outro lado, neste lado, tens maior concentração da auxina, e do outro lado, tens menor concentração da auxina, a planta vai se encurvar em direção à luz. Então, nós vamos ter aqui a alternativa correta, que é B, que diz que a concentração da auxina é maior no lado 1. Neste caso, no lado que nós não temos a luz solar. Então, vamos lá para a fonte de luz. Vamos lá para o número 30. Vamos lá para o número 30. Vem, os catos são considerados plantas suculentas, devido ao armazenamento de água em tecido especializado, que funciona como um verdadeiro reservatório. Este tecido é, depois temos aqui, parenquimatoso. É a parenquima que tem a função de armazenar. Então, neste caso, o parenquima vai armazenar a água. Então, esta é a alternativa correta. Número 31. As hormonas vegetais influenciam nas mais variadas atividades de uma planta, desde a germinação da semente até a maturação dos frutos. Marca a alternativa que indica corretamente o hormônio vegetal que estimula a maturação dos frutos. Então, a alternativa aqui correta quer dizer a alternativa A, sim, o etileno. Que é responsável pela maturação do fruto. Então, a citocinina é que vai estimular as divisões celulares. A oxina estimula o crescimento. O etileno, amadurecimento. O ácido abscísico estimula, neste caso, permite que haja fechamento dos estomas. E a giberalina estimula aquilo que é a germinação ou está relacionado com a germinação da semente. Vamos para o número 32. A combinação de três forças permite manter a corrente de transpiração responsável pela geração de um déficit hídrico ao nível da raiz e, consequente, a absorção de água. Essas três forças são nomeadamente. Então, vamos lá ver. Temos aqui a força de tensão, coesão e adesão. Essa é a alternativa correta. Número 22, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a 33. A libertação de jones de cálcio e magnésio no processo de contração de uma fibra muscular estereada esquelética envolve diversos componentes celulares, com a excepção do lisoçoma. Lisoçoma é a relação com a digestão intracelular. A digestão intracelular terá. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Vamos para a 34. Durante o ciclo menstrual ocorre o espessamento do endométrio, a camada interna do útero. O espessamento do útero é necessário para a gravidez, porque, neste caso, a alternativa correta será a alternativa A. A alternativa D proporciona um local adequado para a implantação do embrião. A alternativa correta é a alternativa D no número 34. E vamos nós para o número 35. Vamos lá analisar o número 35. Em relação ao processo de digestão de alimentos, escolhe a afirmação falsa. Queremos a falsa. A alternativa A. A mastigação e diglutição e os movimentos peristálticos custam a digestão química. Está errado. Está errado isso aqui. Essa é a falsa. Não há mais nada aqui. Digestão química envolve a participação de enzimas mecânicas. Então, falar de mastigação, neste caso, de glutição. Logo, a alternativa falsa é a alternativa A. Vamos para 36. No indivíduo da espécie humana, a composição da urina pode ser considerada normal quando apresenta somente as seguintes substâncias. Quando você encontra água, urreia e sais. Vamos dizer que essa pessoa está saudável, não está doente. Mas se você for encontrar açúcar, a pessoa está doente. Se você for encontrar proteína, a pessoa está doente. Amônia, humanos não libertam amônia. Simplesmente peixes que libertam amônia. E vamos para 37. Tripsina, pepsina e ptialina são enzimas digestivas produzidas, respectivamente. E dizer que aqui, ptialina é o mesmo que dizer amilase salivar. Ptialina é o mesmo que dizer amilase salivar. Então, teremos aqui nós, teremos aqui tripicina, que é produzida no pâncreas, que vai atuar diretamente no intestino delgado. Temos aqui pepsina, que é produzida no estômago, e ptialina, glândulas salivares. Alterativa correta, alterativa D. Vamos nós para o número 38. São exemplos de glândulas endócrina, exócrina e mistas. Vamos lá observar. Alterativa A, tiroide endócrina. Alterativa A, estão dizendo que tiroide é uma glândula endócrina. Uma glândula endócrina é aquela que lança as suas secreções para o sangue. Exócrina é aquela que lança para fora do sangue. Mista é aquela que lança para o sangue e para fora do sangue. Então, tiroide é mesmo a glândula endócrina. Glândula sudorípara, que liberta o soro, é exócrina, porque libera para fora do sangue. Pâncreas é mista, até a verdade. Por que é mista? Porque vai libertar o suco pancreático, neste caso é a função exócrina, e vai libertar a insulina e o glucagone, que é a função endócrina. Então, a alternativa correta é a alternativa A. E agora vamos para o exercício número 39. Mas uma coisa está a faltar. Falta você se inscrever aí. Falta você colocar o seu like neste vídeo. De modo que neste vídeo possa alcançar mais pessoas. Número 39. Vem assim. Durante a respiração pulmonar no homem, quando o diafragma se contrai, 10. E o volume da caixa torácica aumenta, é por conseguinte a pressão pulmonar, neste caso, vai diminuir. Ou seja, diminui e facilita a entrada do ar. Facilita a entrada do ar. Essa é a alternativa correta. 39, alternativa correta. Alternativa B. Alternativa B. E vamos nós para o número 40. O controle da frequência cardíaca, o controle da frequência respiratória humana, é feito pelo, ok, frequência respiratória, será? Temos aqui nas alternativas, temos o cérebro, temos o cerebelo, temos o bolo brachidiano, temos o cerebelo, temos o cerebelo, ok? Cérebro é que controla a nossa inteligência. A inteligência vem do cérebro. Cerebelo é que controla o equilíbrio do corpo. O bolo brachidiano seria ele que controla a frequência respiratória, ou seja, as funções vitais, batimentos cardíacos e mais outras coisas. Logo, a alternativa, nós iremos pegar ou analisar aqui mesmo, na alternativa C, onde vem o bolo brachidiano. Então, seria baseado na taxa de dióxido de carbono, que é transportado principalmente na forma de bicarbonato. Então, essa é a alternativa 40, a alternativa 45. Portanto, esta é a resolução deste exame. Se inscreva, meu amigo, comente alguma coisa, diga como é que você se sentiu ao realizar este exame aqui, como é que você se sentiu ao ver a segunda parte do exame. Se você já tem boas expectativas, quando houve resultados. E até a próxima oportunidade.